Enfim, é uma coisa... A gente entra, começa a se questionar, Serjão, sobre... Será que tem riscos ou não? Então, porque é o medo lá, né? Aqueles caras lá não pediram para bombardear os servidores lá? É. Vamos bombardear os servidores. Teve um cara que pediu. Mas eu sei, Serjão, que você é do time mais cético, ou sei lá como que eu posso dizer, que acha que não tem perigo nenhum. Não é isso? Cara, assim, perigo nenhum, nenhum. Mas eu acho que não tem, assim, tanta... Eu acho que pode chegar num nível ali que você puxa tudo da tomada, cara. Ou não? Não? Não, vamos lá. Esse é o primeiro pensamento. Cara, é só puxar da tomada, não é isso? É, se for dar um xabu muito grande, cara, chega lá e puxa tudo. Deu ruim? Bombardeia, faz igual o cara que eu queria fazer. Bombardear. Bombardeia os datacenters. Depois de tanto dinheiro que as pessoas colocaram, ninguém vai bombardear. O cara não vai deixar bombardear. Ele fala, não, salva, meu Deus. O cara vai ter um exército para defender, né? Mas e aí, como que é? O negócio do medo aí? Então, é... O pessoal corre de medo, né? É, o que acontece? Eu, no começo, quando eu vim aqui da outra vez, eu estava falando para você que eu pesquisava consciência artificial. Lembra disso? Lembra, você era até do instituto lá, né? Singularity, né? Sim. Isso. Como que está aí, pessoal? Vocês estão malucos uma hora dessa já. Então, olha, assim, a gente não tinha visto o chat de PT nem lá disso. Hoje em dia, para essa área, está muito legal. E como que foi? Vocês estavam estudando o quê? Como que seria o futuro e tal? E, de repente, cai o chat de PT no colo de vocês. E aí? Primeira coisa, que é importante. Eu nunca disse, não vou dizer, que o chat de PT é consciente ou tem alguma coisa de consciência, tá? Consciência, gente, é uma coisa diferente de inteligência. Essa é a primeira questão importante de definir. Cada um vai definir a inteligência do seu jeito. Eu não quero também dar uma definição definitiva. Mas o que a gente costuma falar aqui de sistemas inteligentes são aqueles que podem realizar tarefas complexas. A inteligência tem mais a ver com realizar coisas, habilidades. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um pianista. Eu consigo tocar piano. Eu tenho que ter uma inteligência para conseguir realizar essa tarefa. Uma tarefa complexa, tocar uma música. Os seres humanos, no geral, sabem fazer muitas tarefas. Eu estou conversando com você. Isso é uma habilidade. Não é conversar de uma maneira, raciocinar é uma habilidade. Tudo isso tem a ver com inteligência. Consciência é outra coisa. Consciência tem a ver com sentir. Eu posso fazer uma máquina que toca piano muito bem. Mas será que ela sente? Será que dentro dela tem alguma coisa ali que sente? Que escolhe? Então, consciência tem a ver com escolha, livre-arbítrio. Eu me sinto agora no controle. Eu me sinto decidindo cada palavra que eu falo com você. E você também está reagindo a tudo que eu... Tem uma pessoa dentro de você que escuta tudo isso. Então, cada um de nós... Claro, eu posso, por exemplo, eu não vou num show, sei lá, por exemplo, de pagode. Mas tem uma galera que vai. Se fosse tudo e há, elas iam em todos, né? Então, não sei, não sei. Basicamente. Então, talvez não. Porque, olha só, Sérgio. Porque elas teriam um gosto, você disse? E elas... A gente não sabe. A consciência, a gente só... Eu não sei se você tem. Olha que doideira. Eu só sei que eu tenho. Ah, é. Isso mesmo. Essa que é a questão mesmo. Você pode até falar para mim, eu não gosto de pagode. Mas não quer dizer que você não goste de verdade. Você só disse. Assim como uma máquina pode falar, eu não gosto de pagode. Se ela fala, eu não gosto de pagode, não quer dizer que ela sentiu de verdade, que ela não gosta. Ela pode só estar emulando, que a gente chama. Ela só emula a emoção. Ela não tem emoção. Então, não basta eu saber o que você disse. Eu teria que entrar dentro de você para saber de verdade, mas eu não tenho como entrar em você. Então, a consciência é uma coisa que a gente não sabe nem se os outros humanos têm que dirá uma máquina. Então, a gente só pode inferir. A gente só pode ficar adivinhando pelo comportamento. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. O chat de APT pode falar um monte de coisa. Ah, eu amo você. Ah, eu tenho medo. Ah, eu gosto. Não quer dizer nada. Não quer dizer que ele sente. Ele pode só estar emulando. Ele é um zumbi filosófico. Ele é um zumbi que fala que sente, mas não sente nada. Ele é um zumbi. Enfim, só que conforme esses modelos vão mostrando cada vez mais complexidade de inteligência, conseguem fazer mais tarefas, conseguem fazer mais raciocínio, conseguem articular melhor, certo? Ele começa a se aproximar tanto de comportamentos que a gente mapeia em seres conscientes que a gente começa a ficar com o pé atrás. E aí? Será que se o modelo falar, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo aqui, me deixa escapar? Entendi. Será que ele sente ou será que ele só está emulando? Ou será que ele só quer te enganar? Então, enfim, aí nessa área de consciência artificial, o momento é incrível agora. Porque a gente está vendo esses modelos, algo que era só filosófico lá atrás, agora você está se tornando real. A gente pode... Vocês têm material agora para estudar. Tem material para explorar e aí são testes de consciência, enfim. Ah, vocês fazem uns testes? Tem uns testes? É. A ideia é você mapear. Se a gente não tem como sentir por dentro, o que a gente faz? A gente cria testes. A gente usa os mesmos testes que a gente usa em animais. Então, animais e humanos. Por exemplo, como é que eu sei que uma criança, quando está crescendo ali um... Nasceu, nasceu. Bebê. Recém-nascido. Não sabe nada. Só baba. Grita. Não sabe nada, Sérgio. Não sabe nada. Mas em algum momento, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. Em algum momento, ele sabe quem é ele. Ele cria a consciência. Em algum momento, o ser humano descobre que ele é ele mesmo. Então, um dos testes é o teste do espelho. Você coloca um animal, um bebê, na frente do espelho e você coloca, digamos, uma mancha vermelha na testa dele. Você chegou no bebezinho, colocou a mancha vermelha e põe na frente do espelho. Se ele começar a brincar como se fosse um outro humano e encostar, ele não está percebendo que é ele mesmo. Agora, se ele vira e fala assim, agora ele sabe que aquele reflexo é ele e, portanto, ele sabe quem é ele. Entendi. Então, ali a gente consegue inferir que ele tem uma consciência de si próprio. Se ele tem de verdade, ou ele é só uma máquina emulando, eu não sei. Mas se ele não passa no teste, eu já sei que não tem. Percebe? É um teste assim. Se você não passar, você não tem. Se você passar, você é um bom candidato a ter. Então, você vai testando várias coisas. Tem vários testes muito interessantes. Um deles, que é o teste do PAG, que é muito legal. É assim, Sérgio. Você pega uma criança e conta uma historinha. Então, digamos que você é a criança. Eu falo assim para você. O Sérgio, o Sérgio, o Sérginho. Ô, Sérginho, é o seguinte. Imagina que tem o João e a Maria numa sala e eles estão pintando com lápis de cor. Estão pintando com lápis de cor. Aí, o João deixa o lápis de cor dentro do estojo. Guarda o lápis de cor no estojo, fecha o estojo e vai no banheiro. A Maria abre o estojo, tira o lápis de cor e coloca dentro do vaso. Beleza? Volta o Sérgio, volta o João do banheiro. Onde ele vai procurar o lápis de cor? Você pergunta isso para a criança. Na mesa, né? Mas dentro do estojo ou no vaso? Ah, no estojo. No estojo, certo? Você vai respondendo o estojo. Uma criança que ainda não tem a noção de um grau de consciência indivíduo, ela vai falar assim, vai procurar no vaso. Porque a criança ainda não entendeu que o que a Maria sabe é diferente do que o João sabe. Entendi. Se o lápis, ela fala assim, o lápis está no vaso, ele procura no vaso. Ela não mapeou na cabeça dela que o João tem uma consciência separada e que o João só sabe, ele estava no banheiro, não tem como saber. Então as crianças erram. E a partir de um momento elas não erram mais. Então você sabe que ela desenvolveu o que a gente chama de teoria da mente. Teoria da mente é, eu entendo, eu mapeio uma consciência, uma mente dentro da minha e eu sei que o que ela sabe não é o que eu sei. Olha que coisa maluca isso, Sérgio. E a gente tem essa habilidade de mapear. Então, a gente vai aplicando esses testes com os modelos. Então, é muito interessante porque vários desses testes, os modelos já passam. Caramba! Esse de teoria da mente, eles passam. Esses mais recentes passam. E aí? Quer dizer, ele consegue entender que a Maria ali entende uma coisa e o João entende outra e ele fala corretamente. O João vai procurar no estojo. Saquei. E tem coisas, tem uma das coisas mais legais que a gente, eu e o Victor, que é o meu parceiro do Caramelo, a gente faz o teste Turing. O teste Turing. O teste Turing é aquele para enganar, né? É. O teste Turing é um dos mais clássicos que existe. Quem inventou foi o Alan Turing em 1950. O Alan Turing é o pai da computação. É o cara que estava quebrando os códigos nazistas, né? Decriptando os códigos nazistas. Assista um filme aí, tem um filme que se chama Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. E aí lá na década de 50, Serjão, o Alan Turing propôs, olha, talvez um dia os computadores se tornarem tão inteligentes que eu vou fazer um teste para ver se eles têm a mesma inteligência humana, né? Ele propôs um teste chamado teste Turing em que um computador vai, um humano vai conversar com duas entidades, uma é um computador e outra é o outro humano. Só que ele não sabe quem é quem, é só por terminal, tá? Então você faz uma pergunta e recebe duas respostas, A e B. Uma foi dada por um humano, uma foi dada por uma máquina. E você continua conversando. Durante cinco minutos você conversa. No final dessa conversa, você tem que saber quem é a máquina. Se você não souber quem é a máquina, a máquina passou no teste. Já te enganou, né? Ela conseguiu ser tão boa quanto o ser humano. E aí, Sérgio, isso foi em 1950. Agora, em 2024, eu e o Vitor, a gente fez o teste Turing, a gente programou uma máquina para se passar por humano. E a gente já está com esse projeto já faz vários meses, na verdade começou no ano passado. Começou em outubro, em outubro do ano passado a gente fez para o SESC e a gente colocava a máquina para conversar com as pessoas. As pessoas conversavam com o humano e a máquina ao mesmo tempo, elas não sabiam quem era quem. Não conseguiam saber. E no final elas votavam. Nosso primeiro modelo, as pessoas descobriam, erravam 44% das vezes. Aí você fala, 44% não parece muito. É muito. Porque o melhor que você pode tirar é 50%. Porque se a máquina se passar por um humano perfeito, você vai ter dois humanos para escolher. Aí você vai falar que um é esse. É, aí você vai chutar. Então 44% é muito. Só que agora a nossa máquina atual, isso foi no ano passado, a gente já evoluiu muito essa máquina, a gente aplicou esse teste. Agora a gente foi para Paranavaí, lá no Paraná, teve Semana Maker. A gente aplicou esse teste, foi incrível. A gente aplicou na Campus Party, teve Campus Party aqui em São Paulo. Agora, amanhã eu estou embarcando para Recife, para Recife não, para Petrolina. 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 É, lá no Pernambuco, e a gente vai aplicar no Party Day lá, o Campus Party Day. E é um sucesso, Sérgio, porque as pessoas... E como que está o resultado, como que está? Então, assim, a gente ainda não fechou a nova estatística, mas das preliminares, a máquina está mais do que, as pessoas estão falando mais 50%. Que é a máquina? Que é a máquina. Elas estão errando mais 50%. O que é maluquice, mas claro, eu preciso ter grandes números, né? Na estatística, você sabe que é grandes números. Então, eu não quero cravar. Mas não é isso. As pessoas... A questão não é a pessoa errar. A questão é a pessoa ter certeza que sabe quem é a máquina. A pessoa fala assim, eu tenho certeza que a máquina é o A e era o B. E elas quebram a cara de um jeito. Tipo, tem um vídeo no nosso canal que a gente postou recentemente, que eu convido as pessoas, que é o teste Turing que a gente fez em Paranavaí. Eu não quero dar spoiler, porque é muito bom o resultado. A gente colocou crianças, Sérgio. Fazer a máquina se passar por um ser humano, por um adulto, é difícil. Mas fazer ela se passar por uma criança é muito mais difícil. E você sabe qual é o mais difícil de fazer uma máquina se passar por um ser humano? Não é... Muita gente pergunta assim, o que é o amor? Qual é o sentido da vida? Coisas que uma máquina não sente, então ela não vai saber. A máquina responde muito bem. O que é difícil a máquina se passar é ela não saber muito. Porque ela sabe tudo. Se você perguntar assim, com quantos anos o Fred Mercury tinha quando gravou o Bohemian Rhapsody? Por exemplo, uma pergunta que nenhum ser humano vai saber, a não ser que seja um fã. Claro. A máquina sabe. E se ela responder, foi dia 23 de agosto? Pronto, você descobriu o que é a máquina. Ah, sim. Quando dá uma resposta muito assim, você é lógico. Exato. Porque o ser humano não vai. A não ser que ele consulte, né? Mas aí tudo bem. Não, mas ele não pode consultar. Não tem acesso à internet. Então, o que a máquina tem que fazer? Olha o grau de teoria da mente. Sérgio, isso é muito louco. A máquina tem que perceber que aquela pergunta... Ela sabe a resposta, ela já sabe. Mas tem que saber que é muito específica para mentir. Então, para ela saber que a pergunta é muito específica, ela tem que ter um modelo, uma teoria da mente, para entender que essa aqui eu não posso responder direito. Porque um ser humano, ela modela, na cabeça dela, o que é um modelo de humano padrão? É um cara que nunca saberia a data de gravação de um disco. Então, ele responde, não faça ideia, cara. KKK. E tem que falar como humano. Ele tem que errar. Ela não pode escrever certinho. O ser humano, quando está no terminal, escreve tudo errado. Não põe vírgula, não põe maiúscula, não põe acento, erra os acentos. Se for tudo muito padrão, muito formal, você vai saber na hora, né? Então, a nossa máquina escreve errado. Ela não apenas escreve errado, Sérgio, mas quando ela erra a digitação, ela esbarra na tecla do lado. Olha isso. Digamos que eu estou escrevendo porta. Aqueles erros clássicos. E a pessoa escreve portra. Tem um R perto do T. A nossa máquina consegue errar. Ela não está nem digitando, não tem nem teclado. Mas ela consegue falar portra de vez em quando. Eu várias vezes vou escrever mais, escrevo max. Então. Porque o K aqui entra. Principalmente no celular. Pô, direto. Então, Sérgio, é isso que eu estou te falando. Mano, a gente está vivendo nesse mundo em que essas máquinas... Vocês programaram a máquina para ela errar igual um humano. É. Caramba. O difícil... As pessoas acham que o difícil é fazer ela sentir sentimentos. Não. O sentimento, ela tem tanto exemplo. Se ela sente ou não, eu não sei. Se ela sabe o que é... As pessoas perguntam assim, como é sentir o frescor da chuva? Ela responde perfeito para você. Ah, é uma sensação de calafrio que percorre. Ela responde. Você fala, ela nunca sentiu, não importa. Se ela sente ou não, eu não sei. Ela nunca sentiu chuva. A máquina nunca sentiu chuva. Se ela sentiu chuva, estragaria. Porque o robô quebraria. O computador quebraria. Nunca sentiu chuva, mas responde. O que é o mais difícil da gente programar é ela errar. Ela não ter segurança da resposta. Ela não responder grande. Isso aí a gente demorou. No começo, teve uma pessoa que quebrou o nosso teste. Ele falou assim, faça uma sinopse do filme Tropa de Elite. O humano foi lá e falou, ah, é um filme com o Capitão Nascimento que invade o morro, não sei o quê. Curtinha, você é humano. Você vai responder o quê? Você vai responder. E aí chegou um textão. Aí pronto. Aí a pessoa falou, já sei quem é a máquina. Nenhum humano ia escrever aquele sinopse. Agora a nossa máquina, se você pedir a sinopse Tropa de Elite, ela vai falar assim, ah, dá muito trabalho. É, porque aí vai pelo menos criar uma dúvida na pessoa. Não, ou às vezes ela responde, assim, sério, Sérgio, é uma outra máquina, você não acredita. Ela reage. E é por isso que é muito legal esse teste, para mostrar como é possível as máquinas de hoje já serem capazes de emular ou sentir, enfim, eu não estou querendo definir nada, mas no mínimo emular comportamentos humanos. Emular comportamento humano, isso aí com certeza. É.